Você participa de uma missão do Brasil, né? Que quer ir pra Lua ainda, né? Esse que é o plano. Esse é o plano, né? Esse é o plano. Vamos falar um pouquinho da Garatea, né? É a missão Garatea. Surgiu alguns anos atrás, né? Idealizado pelo Lucas Fonseca. Isso, grande Lucas, cara. O dia que ele vier pro Brasil, eu vou trazer ele aqui pra bater um papo. Ele tá nos Estados Unidos ainda. Ele tá nos Estados Unidos, mas eu fiquei sabendo que dia 15 de setembro ele desembarca no Brasil. Então, Lucas, vou atrás de você, hein, cara? Pra você vir aqui pra gente bater um papo. O Lucas é demais, cara. É você, o Lucas, é o Salvador também, né? O Salvador, na parte de divulgação. Também vou trazer o Salvador aqui, isso. E vários outros colegas. Isso. O Ivan também participa, o Ivan, né? O Ivan participa, o Fábio Rodrigues também, e vários outros participam. É, o Ivan, pra quem não sabe, é um outro astrobiólogo brasileiro aí, né? Da NASA e tudo, né? A gente fez doutorado mais ou menos na mesma época. Ai, que legal. O Ivan no Rio de Janeiro. Foi interessante porque eu tava em São Paulo fazendo meu doutorado teórico em astrobiologia, e o Ivan tava no Rio fazendo o doutorado dele experimental. Certo. E em dado momento a gente começou a trabalhar juntos e desenvolvemos a astrobiologia aqui no país. Demais, né? Desse trabalho em conjunto, dessa colaboração. E fizemos vários experimentos juntos, enfim. E trabalhamos juntos até hoje, né? É. E a garateia? Vamos explicar pro pessoal, o que é a garateia? O que é essa? A garateia, bom, o nome vem do tupi, quer dizer busca vidas. Isso. E o objetivo dela é colocar uma sonda em órbita lunar e fazer experimentos biológicos em órbita lunar. Pra entender como que a vida, como a gente conhece, em especial micro-organismos e microbiomas complexos, ou seja, conjuntos de vários micro-organismos juntos, poderiam sobreviver na condição de espaço profundo. Beleza. Porque quando a gente fala de experimentos na Estação Espacial Internacional ou mesmo na estratosfera, em qualquer um deles a gente está protegido pelo nosso campo geomagnético, que protege o planeta dos raios cósmicos e do vento solar. Agora, quando a gente vai até a Lua, a gente já está longe o suficiente da Terra pra não ter essa proteção tão grande. Então a gente está exposto diretamente a toda essa radiação cósmica de fundo, que é a mesma radiação que você vai enfrentar se algum dia você for pra Marte ou fazer alguma viagem de espaço profundo até os asteroides. Então se a gente quer fazer exploração espacial profunda no nosso sistema solar, a gente precisa enfrentar esse tipo de radiação. Por isso que a gente quer colocar um experimento em órbita lunar e estudar esses organismos, entender como que eles sobrevivem, como eles respondem e como que a gente pode desenvolver metodologias de proteção à vida melhor do que a que existe atualmente. Legal. Seria um cubisate, né? Que a gente fala. Seria um conjunto de cubisates. O plano são seis cubisates, que são aqueles cubinhos de 10 por 10 centímetros. Isso. Então são pequenos satélites que unidos formam um satélite maior pra fazer o experimento. Só que aí, enquanto não tem a garateia na Lua, tem a garateia que roda aqui, né? Nos balões e tudo, né? A gente lança... A garateia, ela cresceu... A garateia, ela é um negócio mais amplo, né? Hoje a gente criou o Instituto Garateia. Ah, isso. Isso aí. Que tem o objetivo de fazer divulgação sobre a ciência espacial no Brasil. Legal. O carro-chefe é a missão lunar, então a gente tem o objetivo de fazer a missão lunar, mas no meio do caminho a gente tem o programa Garateia ISS, que é um programa educacional. Que o Lucas já mostra bastante, né? Que o pessoal leva experimentos pra rodar na estação, né? Exato. A gente lança experimentos de escolas brasileiras na Estação Espacial Internacional, gratuitamente. Então a gente financia esse processo. E a gente tem a Garateia E, que é a Garateia Educacional, que lança experimentos de escolas em balões estratosféricos também. E nós fazemos também o uso dessa plataforma de balões estratosféricos pra lançar os nossos experimentos. Inclusive, uma das participantes da Garateia, a Carola, que deve estar aí nos ouvindo, porque ela sempre está ouvindo, ela tem um projeto de lançar leveduras, leveduras cervejeiras pra estratosfera e fazer cervejas depois e comercializar essas cervejas quando voltarem. Então isso é um projeto que está rolando. Se for melhor a cerveja, aí a estratosfera vai ficar cheia de... Então procurem aí Space Beer Project no Instagram, que vocês podem encontrar o trabalho da Carola, que é super legal e baseado nas sondas da Garateia. Olha que legal. Que legal. Só pra explicar pro pessoal, o Cubisat, ele seria desenvolvido no Brasil, né? Desenvolvido aqui. Só que lançado não, né? A ideia original era lançar na Índia, né? Com um lançador indiano. Com um lançador indiano. Ainda mantém essa ideia? Como que está? Em que pé que está? Não, está em aberto. A história do lançador está em aberto. A gente está vendo outras opções, porque aquele lançador, inclusive, já passou, era pra 2021. A gente está vendo uma oportunidade pra 2023. 2023. Porque aí que é onde vai a grana pesada é no lançador, né? Que é pra pagar o combustível dele, né? É, um lançamento pra Lua, estava custando 7 milhões de libras. 7 milhões de libras. Mas compartilhado, aqueles rides, né? Que vai vários... É, 7 milhões seria só pra um nosso. Só pro... Só pro Galatine. Esse é o que custa pra lançar um Cubisat em órbita lunar. Aproximadamente. Aí, pessoal que sempre pergunta, eu posso lançar um satélite? Ó, poder pode. Poder pode. É só ir atrás da verra.